Acabou leva a vida assim, sério Acabou leva a vida assim, oh no Acabou leva a vida assim, sério Acabou leva a vida assim, oh no É para nós Para nós 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 Vida catedrótica É para nós 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 Acabou leva a vida assim, sério Acabou leva a vida assim, sério Acabou leva a vida assim, oh no Acabou leva a vida assim, sério Acabou leva a vida assim, oh no É para nós 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 Upava, 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 Upava Upava, Upava